Oi pessoal, aqui é a Lorena Gontiz e eu venho com mais uma decoração. Bora lá pessoal? Bolo de 15 centímetros, massa de chocolate, recheio de ninho, duas camadas de ninho e um recheio de chocolate. Então vamos lá gente, eu vou começar a ir fazendo a minha pré-camada, tá? Pra segurar todos os grãozinhos no meu bolo, principalmente que esse é o que? Massa de chocolate. Então como vocês puderam ver, a minha massa de chocolate, gente, é bem pretinha, não é o chocolate black. É a massa realmente que ela é bem chocolatuda, tá? E modéstia à parte, é maravilhosa, tá? Sempre tem a receita da massa, gente, na descrição. Tanto massa branca quanto a massa de chocolate, ok? E eu também tô fazendo uma sequência de vídeos aí, que já liberou alguns, que é a quantidade de massa que a gente coloca em cada tamanho de forma. Um outro recadinho importante também que eu tenho aqui pra vocês, é que essa é a última semana pra você entrar no nosso curso, tá? Entre em contato, o telefone pra você entrar em contato tá sempre aqui na descrição pra você garantir a sua vaga, tá? No curso a gente fala desde como você vai abordar o seu cliente, a entrega do seu produto, massa, recheio, texturização de chantilly, sabe essa quina aí que eu faço? A quinazinha perfeita? Pois é, isso a gente estuda lá também, texturização de chantilly, colorimetria, flores, acabamento, quinas, espatulados, enfim, tudo isso você vê no meu curso. É um curso com consultoria, tem a durabilidade de 15 dias, então, gente, bora, bora aí, fazer seu negócio virar-se um negócio de muito sucesso, beleza? Então, vamos lá, gente, eu faço o pré-alisamento, depois eu venho realmente passar na espátula pra gente fazer aquele acabamento bem lisinho, tá bom? Então, neste caso, eu não preciso de quinas perfeitas, porque a gente vai fazer aí um drip cake, então, a gente não precisa de uma quina tão perfeitinha, tá? Mas como eu sempre falo pra vocês, é sempre bom você treinar naqueles bolos que você não precisa de quina perfeita. Então, naqueles bolos que você não precisa, tenta fazer a quina perfeita, porque cada vez que você faz, mais você vai ir treinando, mais você vai se aperfeiçoando, tá bom? Então, sempre lembre-se disso. Então, aí, depois que eu fiz aí o meu alisamento, agora eu vou fazer o meu drip cake. Gente, o chocolate que eu usei é chocolate fracionado, eu coloco o chocolate fracionado na vasilinha junto com o creme de leite, tá? Eu não derreto o chocolate e depois eu agrego o creme de leite, não, tá? Eu faço tudo junto. A quantidade que eu faço é bem no olho, tá? Recheio pra fazer esse drip cake, mas é mais ou menos, se a gente coloca 100 gramas de chocolate, eu coloco 50 gramas de creme de leite. Eu faço mais ou menos a metade, ele fica mais durinho, tá? Eu gosto desse jeito que fica. É, eu coloco do jeitinho que vocês viram aí, com o saquinho e sempre no final, o pessoal gosta desse espiralzinho, então, eu já coloco esse espiralzinho, tá bom? Agora, eu vou vir com um bico, ele não tem numeração, tá, gente? Ele tem um cortezinho, ele é como se fosse um perlé com um cortezinho. E eu vim fazendo aí, olha aí pra vocês verem esses biquinhos aí em cima. Ele é um bico perlé, uma bolinha, né? Um bico de bolinha, que na lateral tem um triângulozinho aberto. Não tem numeração nesse aí, mas eu sei que tem um bico parecido de marca, tá? Aí no mercado. Enfim, eu fui fazendo assim, ó, várias pontinhas. Fiz até chegar aí no centro, porém, no centro a gente ia colocar o quê? Os nossos brigadeiros, isso mesmo, gente. Eu fiz com o mesmo recheio que eu fiz o bolo, eu fiz os brigadeiros e coloquei aquele chocolate quadradinho, que eles falam, um chocolate gourmet, não é mesmo? Coloquei aí quatro chocolatezinhos, quatro brigadeiros aí no nosso bolo. E olha que bolo mais bonitinho, gente. Muito simples de fazer e uma graça. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.